É que de você eu só escuto, também te amo Quer dizer que sempre esse bonde é o que tô puxando Você só responde e acha que tá me enganando Também te amo, também te amo Uma já me fez sofrida e eu tive que enganar Não existe amor em SPR voada Até existia momento bom, acelerava o coração Mas vi que não vai dar, mas vi que não vai dar Que ela é marrenta demais, eu não tô aguentando E quem tira minha parte, eu vou eliminando Que é bye bye, eu tô em outro plano Eu tô em outro plano, eu tô em outro plano Agora é só eu e o foguetão Várias quer montar, mas vai embora de bolsão Quando olho pro passado, cê não dava uma atenção Então sente e chora, isso que é foda Agora é só eu e o foguetão Várias quer montar, mas vai embora de bolsão Quando olho pro passado, cê não dava uma atenção Então sente e chora, então sente e chora Salve gata, vou te levar no show comigo hoje Pra você ver como funciona a vida do jovem menino sem piaça Dose de gin pra ela na taça, nóis fodendo no banheiro até o dia clarear E minha vida cê sabe, fiquei rico novo, eu passei vontade Me tiraram de louco, mas eu tô só de passagem Conheci uns corpo novo, agora quer me pregar E vai ficar na caixa se tentar telefonar Loira chique tatuada no toque do compas Como não me ganha, aí se nóis carbura e fode como ninguém A Ciroc de manga, roche do lado na cama Mas só que amor eu te encontrei Quando eu já não tava na de procurar ninguém Descendo a ladeira com o fininho de ponta traidoreira Naqueles diazão que é ruim de me encontrar Mas se ela perguntar, eu cheio de pressa de viver Ela travou meu relógio Rasgou minha camiseta e um bonezão que é maneirinho Eu tava de cantinho, ela no puro ódio Eu só mirando um pódio, as vezes eu nem penso em mim Mas ela de frente pro espelho colocando a roupa Que rabo gigante, isso aí é pecado Queria morar dentro dela, só saia pra fora fumar um cigarro Leva de nóis no golzinho, vinha o baratinho te comia no carro Vou construir um castelo, eu pusei pra mim Eu pique João de Barro Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas num dia a saudade vai no outro, ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas num dia a saudade vai no outro, ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-No-Na-Na-Na-Na-N ان- hesitation DJ boy De nave nas avenidas, mil motivos pra sorrir Mas foi vários pra chorar, lutei, tive o melhor de mim Hoje nois pode embaçar nos quatro cantos da cidade Hoje eu só vivo a cantar Tá com cara de maldade, doidinha pra me sentar Mil motivos pra sorrir, mas foi vários pra chorar Tive o melhor de mim, hoje nois pode embaçar Nos quatro cantos da cidade, hoje eu só vivo a cantar Tá com cara de maldade, doidinha pra me sentar Doidinha pra vir sentar Muita calma coração Não precisa ir embora, sei que é pó dessa falta de atenção É que minha vida tá corrida, eu tô sem opção Foi a escolha que eu fiz Viver do meu sonho e às vezes ter que ser infeliz Mas nós segue a vida como pode E nem sempre nós tá forte Mas a meta é ser melhor que eu mesmo, não que ninguém E ela em tom de deboche Comigo nem se comove Mas quando a vontade bate, a danada liga pra quem Pelas horas eu passei de X1 Se arrependeu do que eu não era um cara comum Diz que sente falta de ser minha zero O que é que tem? Cê sabe que o passado não justifica ninguém Tem muita coisa ruim que chega pra trazer o brai Você é diferente de todas que eu conheci Gostosa vem me fazer feliz Nossos corações entrou em alta Às vezes é loucura da minha mente Se eu não respondo você chega toda brava Perguntando onde eu tava todo esse tempo Calma gato que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora perdão, desculpa Vida de artista, difícil lidar A discussão dessa noite passada Sei que deixou você mó magoado Não era merda, errei nas palavras Te peço perdão Não quero isso, então não afasta Mas a distância é o que me maltrata Dias e noites pensando na gata Que perturbação Calma gato que eu tava na mó luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora perdão, desculpa Vida de artista, tá difícil lidar Calma gato que eu tava na mó luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, amor, desculpa Vida de artista, tá difícil lidar É que eu vivi com ela, nunca falta assunto E a vontade de tá junto, supera qualquer parada Brigas, intrigas, risadas Toteando dias em casa Deu tempo de peão, me tornei mais sensato Trouxe aliança, comprei na Vivara Joguei no seu dedo, fiz dois gols de placa Lancei nossa casa, juntei nossas tralhas Recebi uma data pra nossa viagem Cê sabe né mano, dá o tempo da vida agitada E o banco do carona já tem dona Espaço reservado no seu nome Com os vidros rebaixados, o som tocando Desfilo com a minha dona e as crianças E o banco do carona já tem dona Espaço reservado no seu nome Com os vidros rebaixados, o som tocando Desfilo com a minha dona e as crianças DJ Boy É que de você eu só escuto também te amo Quer dizer que sempre esse bonde é o que tô puxando Você só responde e acha que tá me enganando Também te amo, também te amo Uma já me fez sofrida e eu tive que enganar Não existe amor em SP e voada Existe momento bom, acelerava o coração Mas vi que não vai dar, mas vi que não vai dar Que ela é marrenta demais Eu não tô aguentando em quem tira minha paz Eu vou eliminando o que é bye bye Eu tô em outro plano, eu tô em outro plano, eu tô em outro plano Agora é só eu e o foguetão Várias quer montar, mas vai embora de vozão Quando olho pro passado, cê não dava uma atenção Tão certo e chora, tão certo e chora Salve gata, vou te levar no show comigo hoje Pra você ver como funciona a vida do jovem menino sem piaça Dose de gin pra ela na taça Nós fodendo no banheiro até o dia clarear E minha vida cê sabe, fiquei rico, novo Eu passei vontade, me tiraram de louco Mas eu tô só de passagem Conheci uns corpo novo, agora quer me bregar E vai ficar na caixa se tentar telefonar Loira chique tatuada no toque do compas Como não me ganha, aí se nós carbura E fode como ninguém A Ciroc de manga, rocha e do lado na cama Não fuma e nós transa, fé Mas só que amor eu te encontrei Quando eu já não tava na de procurar ninguém Descendo a ladeira, confininho de ponta trai d'oreira Naqueles diazão que é ruim de me encontrar Mas se ela perguntar, eu cheio de pressa de beber Ela travou meu relógio, rasgou minha camiseta E um bonazão que é maneirinho Eu tava de cantinho, ela no puro ódio Eu só mirando um pódio, às vezes eu nem penso em mim Mas ela de frente pro espelho, colocando a roupa Que rabo gigante, saia pecador Queria morar dentro dela, só saia pra fora fumar um cigarro Lembra de nó no golzinho, vinho baratinho, a gente comia no carro Vou construir um castelo, eu pusei pra mim Não fique de onde vá Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas num dia saudade vai no outro, ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas num dia saudade vai no outro, ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também DJ boy Que ela é diferente, é difícil de se ver Parece até modelo, atriz mirim de TV Me chamou no insta querendo sair comigo Curtiu toda a foto, comentou que eu tô bonito Fora no Anális, é bóizona Sua mãe é empresária na garagem Só na bola, deste lado tá na tarde Sente o clima priorizar na pista, nós a ruas De nave nas avenidas, mil motivos pra sorrir Mas foi vários pra chorar, lutei, tive o melhor de mim Hoje nós pode embaçar nos quatro cantos da cidade Hoje eu só vivo a cantar, tá com cara de maldade Doidinha pra me sentar, mil motivos pra sorrir Mas foi vários pra chorar, tive o melhor de mim Hoje nós pode embaçar nos quatro cantos da cidade Hoje eu só vivo a cantar, tá com cara de maldade Doidinha pra me sentar Doidinha pra me sentar Muita calma coração, não precisa ir embora Sei que é foda essa falta de atenção É que minha vida tá corrida e eu tô sem opção Foi a escolha que eu fiz, vivendo o meu sonho E às vezes ter que ser infeliz Mas nós segue a vida como pode, e nem sempre nós tá forte Mas a meta é ser melhor que eu mesmo, não que ninguém E ela em tom de deboche, comigo nem se comove Mas quando a vontade bate, a danada liga pra quem Pela zona sul, eu passei de x1 Se arrependeu do que eu não era um cara comum Diz que sente falta de ser minha zero O que é que tem? Você sabe que o passado não justifica ninguém Tem muita coisa ruim que chega pra trazer o bem Você é diferente de todas que eu conheci Gostosa, vem me fazer feliz Nossos corações entrou em alta Às vezes é loucura da minha mente Se eu não respondo, você chega toda brava Perguntando onde eu tava todo esse tempo Calma gato, que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, perdão, desculpa Vida de artista, difícil lidar A discussão dessa noite passada Sei que deixou você mal magoado Não era meta, errei nas palavras Te peço perdão Não quero isso, então não afasta Mas a distância é o que me maltrata Dias e noites pensando na gata Que perturbação Calma gato, que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, perdão, desculpa Vida de artista, tá difícil lidar É que eu vivi com ela, nunca falta assunto E a vontade de tá junto, supera qualquer parada Brigas, intrigas, risadas Tô te andando, dias em casa Deu tempo de peão, me tornei mais sensato Trouxe aliança, comprei na Vivara Joguei no seu dedo, fiz dois gols de placa Lancei nossa casa, juntei nossas tralhas Reservei uma data pra nossa viagem Cê sabe né mano, dá o tempo da vida agitada E o banco do carona já tem dona Espaço reservado no seu nome Com os vidros rebaixados e o som tocando Desfilou com a minha dona e as crianças E o banco do carona já tem dona Espaço reservado no seu nome Com os vidros rebaixados e o som tocando Desfilou com a minha dona e as crianças Com os vidros rebaixados e o som tocando DJ boy DJ boy What's up, he's out Com os vidros rebaixados e o som tocando Olha isso É um llevar Se segundo Kid Se Andrea